Assim que Dilson descobriu que estava sendo enganado, procurou a delegacia de polícia. Quando você passou umas duas semanas e o produto não vinha, você começa a procurar, eles não respondiam, aí você começa a procurar no próprio site, perguntas e alguns dados para ver se alguém tem problema. Foi aí que eu descobri um lá que tinha problema e como eu falei, pena que eu não vi antes de fazer a compra. Para uma denúncia lá dentro do próprio site, tem alguém denunciando já o próprio problema. Ele fez a compra de um violão e um detector de notas falsas pela internet. Pagou R$ 110 através de um depósito bancário, mas nunca recebeu os produtos. Passa vergonha e fica constrangido, né? Indignado, ele procurou o núcleo de combate aos crimes pela internet. Esse tipo de situação se tornou tão comum que diariamente a polícia especializada recebe denúncias. 70% das ocorrências são referentes ao patrimônio. Destas, 40% são ocorrências de estelionato. O delegado responsável pelo núcleo conta que é preciso ficar atento e tomar alguns cuidados para não cair neste tipo de golpe. Por exemplo, se você pega um site bastante renomado, uma empresa tradicional, você passa o cursor do mouse sobre os links e lá naquela barra da navegação embaixo você consegue identificar que o site é o mesmo cuja titularidade consta lá na barra de endereços. Mas se você começar a passar o link e começar a bater em IPs diferentes, endereços diferentes, saia desse site porque efetivamente você vai acabar caindo num golpe. O delegado ainda conta que os criminosos estão especializados, que alguns chegam a clonar sites de empresas renomadas que dispõem de credibilidade no mercado. Tudo para aplicar golpes. Mas ele também alerta que quando os casos chegam à delegacia, normalmente são descobertos. Aliás, o índice de acerto do núcleo quanto à origem da conexão é 100% e nós não erramos. Desde a criação da delegacia em 2005, já foram investigados mais de 15 mil casos. Como muitos foram solucionados, o delegado lembra que é importante denunciar. Se você for vítima de qualquer crime dessa natureza, você pode procurar a unidade policial mais próxima aqui no estado do Paraná, levar ao conhecimento das autoridades, juntar a documentação pertinente à transação de que você foi vítima, comprovantes de depósito, impressos de sites, mensagens que tenha recebido, números de telefone, através do qual tenha estabelecido contato, entrega tudo isso à autoridade. Se ela tiver condições de resolver, ela resolve. Caso contrário, ela encaminha para o núcleo e nós solucionamos por aqui.